I made amazing, I'm gonna sing Que tenha essa oportunidade Bem-vindo a Velvet Room Eles me ouviram, o que tem a dizer? Ai meu Deus, não acredito que eu queria poder ter uma voz mais parecida com a do Igor agora Enfim, é o melhor que eu consigo fazer Bom, eu tenho muitas fusões Mas muitas fusões mesmo pra fazer aqui Como eu prometi a vocês que eu faria algumas delas Então, começando aqui Eu preciso selecionar essa lista aqui Esse tipo de lista pra poder procurar mais precisamente Emperor Barong Eu vou precisar de você, meu amigo Agora eu tô com grana, eu vou poder abusar Tá, após o Barong, eu vou precisar de... Ah... Eu trabalho melhor lendo o nome da pessoa Eu sei qual é a arcana, então, isso daqui Stone of Scone Ah... na verdade funciona com quase qualquer um Se não me engano, funciona também com Warlove Mas é simplesmente mais caro Então, eu vou fazer agora aqui O King Frost Fundido o Barong com o Stone of Scone E teremos ele É o de nível 61 Antes eu tinha problemas pra conseguir ele Porque eu não tinha dinheiro Ele não era do meu nível No Palácio do Shiro Então... Aqui tá ele King Frost Hi-ho Agora... Vocês já sabem o que que tá vindo por aí, né? Vocês devem ter visto na minha lista ali Do companion que eu já tinha comigo O Jack Frost Ok... Então agora tudo que nos resta é o Jack and Lantern Que eu até prefiro... Ó... É, vocês viram, né? Eu... Eu não me orgulho muito disso Mas eu capturei um Mara, tá legal? Tá legal? É, eu sei como é que é Mas eu... eu queria ter esse personagem comigo Ele é muito legal, né? Ah... Um demônio budista que representa o medo da morte Também conhecido como... O maligno Ele envia seus filhos para Buda durante suas... What the fuck? Ele envia os filhos dele pro Buda pra atrapalhar ele durante a meditação? Foi isso que eu entendi Enfim... É... Como eu ia dizer agora só falta você, Jack and Lantern Que eu prefiro a nomenclatura Pyro Jack Por mais que tenha se perdido nos últimos jogos Enfim... Eu vou continuar chamando de Pyro Jack E agora, como eu prometi pra vocês Com esses três personagens Eu terei o Black Frost E não! Eu não farei! Yoshitsune Eu... O Lucifer porém é tentador, viu? Eu com certeza vou pegar no New Game Plus Mas... Yoshitsune é um no-go pra esse playthrough Eu não vou fazer o Yoshitsune Ele é muito roubado Eu não quero Olha só as resistências que esse cara tem, mano! Você consegue literalmente o persona mais roubado com todas as resistências Por ora... Eu só vou fazer meu Black Frostzinho Porque eu adoro ele E eu terei toda a coleção de Frosts comigo E... E Pyro também É... Não dá pra chamar o Jack and Lantern de Frost Enfim... Eu terei todos os Jacks... É... Eu terei todos esses bichos super fofinhos e tudo mais Agora... Uma coisa muito legal do... Black... Do Black Frost É que ele tem, na verdade... Repel e drenagem Ah... Forro e gelo Que será muito útil para nós Embora... Eu não vou usar ele aqui... Ahm... Eu sinto muito por isso Eu não vou usá-lo em batalhas Eu só precisava dele, na verdade, pra fazer uma outra fusão De dois personagens que eu acho Que vão ser muito úteis para nós Ahm... Ahm... Você já conhece o Gabriel e o Rayful Que eu comentei no episódio anterior E vocês me ajudaram dizendo que Andres também não tem muita representação de sexo Então... Eu acho que é seguro dizer que não tem porque representar ele sendo masculino ou feminino Daria no mesmo mesmo seu nome sendo do sexo masculino Enfim... Serão eles dois que nós iremos fazer aqui hoje O Rayful e o Gabriel Pois eles são muito interessantes Inclusive o Gabriel principalmente porque ele tem o Salvation E eu quero muito essa skill Eu vou prender ela com o Mona em breve Mas é sempre bom ter duas fontes de healing, né? E por mais que custe bastante experiência Quer dizer, bastante SP Não custa nada Eu tenho pelo menos o regen Eu me arrependo muito De não ter pego mais badges de SP com a Takemi Pra poder colocar no resto do meu time Quer dizer, no Yusuke com certeza eu não colocaria Porque o luck dele é impressionante E eu não quero tirar isso dele Agora... É hora de fazermos aqui Na verdade... Hum... Eu poderia fazer o Satan com o Bill O Bill pra fazer o Rayful Eu sei que o Bill e o Nebrius são muito importantes pra mim Pra fazer a Alice Não se preocupe Eu ainda tenho planos pra pegar ela ainda nesse playthrough Mas por hora... O dinheiro que eu tenho vai ser o suficiente pra fazer isso daqui Caraca... 87 mil... Ai... Ai... Caraca... Vai ser o Bill e o Satan Eu ainda vou ter que gastar dinheiro pra pegar os dois de volta Ah, foda-se Tô nem aí Eu vou fazer o Rayful Ele é muito forte Eu vou conseguir o dinheiro que eu quero depois então... Por enquanto tá tudo bem Eu vou pegar o Black Viper Ah... Sinceramente... O Rayful ele é bom por causa do Hate Rising e o Charge Eu não acho que eu vou precisar... Do Riot Gun Porque eu com certeza vou pegar o Diamond Dust, a Sage... Nada disso daqui eu vou precisar de fato Porque eu vou pegar o Satan de novo depois... Então é mais importante agora focar em buffs de buffs e resistências... Do que em qualquer outra coisa... E Black Viper eu vou pegar porque é muito legal... Uma cobra que sai do chão e engole o seu inimigo... E... É... Não dá se vai o imobílio... Eu vou ter que gastar mais dinheiro pra pegar ele de volta... Não só ele, mas o Satan... Que é nível 97... Então... A maior preocupação aqui vai ser o dinheiro que eu vou gastar pra pegar de novo o Satan... Mas... O Hate Rising tá aqui... Era isso que eu precisava... O Growth 3... Me dá 100% de experiência... É... Digo... Pra esse Persona não é muito necessário porque... Acho que o que eu quero... É só o Charge e o Hate Rising... E o DK já também é interessante... Mas eu não acho que eu vou usar ele... Enfim... Agora que eu tenho o Rayful eu posso... Fazer o Thor, né? Não... Eu acho o Thor muito legal... Porque me lembra um pouco do Aki Rico, mas... Nossa, o Tanaros com ele daria um Gabriel? What the fuck? Ok... É... Eu definitivamente não vou sacrificar o meu Tanaros pra isso... Eu vou sacrificar o Black Frost com o Nebrus... Que também é parte da minha fusão pra fazer a Alice... Agora que já tá cagado... Vamos cagar tudo logo, né? De uma vez... Então... Gastar mais dinheiro... Gastar mais os nossos Personas pra fazer a Alice... E conseguirmos então... O Gabriel... Eu vou... Pegar o... Um chat que seria interessante, mas... Um chat que seria melhor do que o Miracle Punch... Ele tem a mesma propriedade, só que mais forte... Agora... Eu tenho o Mamuron... E... Eu não vou usar o Mamuron de jeito nenhum com o Gabriel... Porque... As próximas Shadows eu não vou precisar disso... Eu só quis pegar porque eu gosto dessa skill... Se eu quiser farmar um pouco... Ter a sorte, arriscar um pouco... A maioria das Shadows aqui tem resistência... A Curse... Então... Eu não aconselho você a pegar... Mas o Divine Judgment... Por outro lado... Vocês já viram no episódio anterior... Aquilo faz estragos... Aquilo deixa a gente com literalmente 50% de HP... E não é diferente pros inimigos... A não ser que eles tenham resistência... Eu não sei se isso afeta eles... Não é muito importante... Mas o Salvation... É o nome... Do Gabriel... Salvation faz o nome do Gabriel... Foi o que eu quis dizer... Essa skill... É absolutamente roubada... E eu quero ela pra mim... Mais do que tudo... Ok... Se lembram quando eu disse... Que poderia ser um pouco tedioso... Eu tentei... Cortar o máximo possível pra vocês... Agora eu vou mostrar pra vocês... O que nós temos aqui... Pra esse começo de... Grinding... São... Rayful, Gabriel, Satan e Bill... Eu gastei todo o meu dinheiro neles... Então não deu pra pegar o Nebrius de volta... Mas por hora... É tudo que eu vou precisar... Vocês se lembram de quando eu disse... Que nessa dungeon... Havia duas Shadows... Que te dariam instantaneamente level up... Eu posso ser exagerado... Mas são essas Shadows... Bom... Elas vão te dar literalmente... 10 mil ou mais de experiência... Dependendo do modo que você vai estar jogando... Nós já começamos bem com o Bullet Rail... Então... Já vamos começar essa batalha com um passo a frente... Agora... Essa não é a melhor combinação que você pode querer... Pra começar isso daqui... Esse seu grind... Você tem a opção de começar com... Duas Kali Z1 Abram... Ou duas Kali Z1 Mots... Que na minha opinião... Por mais que o Mots tenha resistência crítico... É mais desejável... Porque o Abram ele... A única fraqueza dele... É de fato... Sai... E ele tem... Drenagem a físico... Então... É muito pior você ter alguém com drenagem a físico... Do que alguém com resistência a físico... Lembrando que... Resistência não significa que você não pode dar um crítico... Então... Dependendo do seu level... E das suas skills... A chance de você conseguir um crítico... Num cara com resistência... Que no caso é o Mots... É muito alta... Então... Acredita em mim... A melhor combinação possível aqui... São duas Kali Z1 Mots... Eventualmente... Quanto mais level você for tendo... Mais Mots vão aparecer... E menos Abrams vão aparecer... Eu não sei exatamente qual é a mecânica... Para isso funcionar... Eu só sei que... É uma coisa que acontece... Então... É... A Haru aqui... Ela é boa e ruim... Porque ela tem a fraqueza do Abram... Mas ela tem... O... A... A resistência... O Repel da Kali... Então... Por um lado é bom... Por outro não... Mas enfim... Você vai fazer isso basicamente... Até você upar... Conseguir... 23 mil de Gold... E 10 mil de Experiência... Lembrando que esse 23 mil foi dobrado... Porque eu consegui derrotar ele... Sem dar chance deles atacarem... Nosso Confidence... Com a Hifumi Togo... Nos permitiu isso... Como eu amo Hifumi... Ahn... E... Nós conseguimos um Soma... Que é... De fato... A melhor recompensa... Holy shit... Droga... É... É... Você não vai conseguir nada... Será que... Ahn... Vai ser outro Abram e duas Kales... Eu queria muito mostrar o Boss pra vocês... Como que funcionaria a luta contra ele... Mas enfim... Como vocês já viram... É assim que vai funcionar a batalha... Nós vamos... Eu aconselho... A melhor equipe aqui... Essa que eu estou usando... Mona, Ryuji... Ahn... Jack... E Haru... Porque... A Ann... Por mais que ela... Tenha o Blazing Hell... Dependendo do seu nível... Aqui no jogo... A Skales tem resistência... A fogo... Então não vai fazer muita diferença... É melhor você poder derrubar as duas primeiras... E depois o Moths... Aliás... O Abram... Então... Apenas... Sigam isso... Se vocês acharem útil... Não é definitivo... O guia... Então... Não é nem sequer um guia... Eu só estou fazendo isso... Tentando mostrar pra vocês porque eu gosto... Eu não deveria nem ter... Feito esse mapa saio... Droga... Mas enfim... Eu espero estar ajudando vocês de alguma maneira fazendo isso... Algumas pessoas seguem isso daqui como um... Detonado... Por mais que não seja... Eu... Tô fazendo isso daqui muito no Blind... A história em si é no Blind pra mim... O que eu sei é um pouco das mecânicas... E... Ó... É o fim dessa última Kali... Conseguimos mais 10 mil de experiência... Agora com certeza eu vou upar... Como eu ia dizendo... Ia depender do nível de dificuldade que você estivesse jogando... E... Ok... Eu upei pro nível 75... Eu provavelmente vou precisar derrotar duas dessas Shadows... Pra poder upar no nível Hard... Então... É... Ela acabou de aprender o Blazing Hell... Como eu tinha dito... Que dá... Severeiro damage... Se eu li direito... Em todas as Shadows que estiverem na área... Então... É uma ótima skill... Porém não muito efetiva contra Karies... Agora nesse bagulho aqui... Eu não faço a menor ideia do que tem dentro dele... É... Se eu tivesse pelo menos não... Sido tão precoce... Enfim... É... Na edição eu posso tentar ver... Se der tempo de algum frame... Agora... Se você quer mesmo o Grindar aqui... Você vai voltar... Para onde você estava... Se curar da última batalha... E voltar de novo pro mapa... E atacar aquelas Shadows... É exatamente assim... Que você vai upar... 10 níveis... Cara... Eu estava esperando muito... Para falar isso... Mas eu consegui upar... 10 níveis só... Nessas duas Shadows... Indo... E voltando... Vocês não fazem ideia... Não demorou quase nada... Eu estou aqui a menos de uma hora... E eu agora estou num level... Absurdo... Hoje tudo fica muito fácil para mim... E... O próximo inimigo que nós vamos enfrentar... Não vai ser mais tão impossível... E além disso... Eu consegui muita grana... O que significa... Que nós vamos fazer a Alice... E aí Igor... Eu trouxe uma coisinha para você... Quanto tempo... Cara... Bem-vindo... Ai... Cara... Enfim... Eu vim aqui... E não só para fazer a Alice... Na verdade... Tem um Persona que eu definitivamente vou usar... A Alice... Ela é mais porque eu tinha prometido para vocês... Eu quero muito mostrar para vocês... O golpe super supremo especial dela... Que é o Die For Me... Mas o que eu quero mesmo fazer aqui... Na Velvet Room... É um Persona que vai ser muito... Mas muito útil... Para nossa última batalha... Não estamos muito longe disso... Falta muito pouco... E quem eu quero fazer aqui... Não é ninguém mais... Ninguém menos do que o Trumpeteer... Para isso eu vou precisar do Black Rider... Do Red Rider... Do White Rider... E do Pale Rider... São muitos... Cavaleiros... Em seus cavalos... Eu acho que isso faz sentido... Serem cavalos em seus cavalos... O único que eu não tenho é o Pale Rider... E o Black Rider... Agora eu tenho o... O... O Black Rider... E... Em breve eu terei o Pale Rider... Eu já tenho todos os personagens que eu preciso aqui... Uma coisa que eu gosto muito... Em específico do Black Rider... É que ele tem muitas resistências e skills passivas... Eu adoro pensando com isso que o passivo... Às vezes... No... Level alto principalmente... Você não... Depende muito... De habilidades que dêem dano... Mas sim... Ficar vivo... Para você poder dar buffs e debuffs... Para os seus inimigos... E para o seu time... Então... Quanto mais tempo... Mais resistência você tiver... Mais ideal será... Eu não estou muito mais afim de upar contra outras sheroes... Então tudo que eu quero... São buffs e debuffs... E essas resistências... Para podermos enfrentar a nossa última batalha... E agora... Aí está... Pale Rider... Eu acho que eu não tenho... O Red Rider e o White Rider aqui equipados comigo... Então eu vou ter que pegar eles do Compênio... Mas... Por hora... Eu só quero pegar esse Medidoula... Que... Eu acho que eu tenho o Medidoula... Onde está na hora... Eu tenho quase certeza que sim... Mas... O Event Blast... Isso sim é muito útil... Porque o... Peary Rider... Ele tem fraqueza Blast... Mas com o Event Blast... Eu acho que... Isso não é mais um problema... É... Agora falta o Red Rider e o... O White Rider... Então... Se eu não me engano eles são... Emperor... Ah... Eu não tenho muita certeza... Emperor... 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 Pera... Não... Chariot... O White Rider é Chariot... E o Red Rider é... Chariot também? Não... Aqui está o Compagnia... Ah... Eu vou procurar... Eu acho que ele... É Death talvez... Eu acho que... Faz mais sentido ele ser Death... Não... Ele é Tower... Aqui está ele... WTF... Ah... Hoje não é meu dia para Arcanas... Eu acho que deu para perceber... Mas enfim... Agora que nós temos... Todos os 4 Riders... Eu vou para o Advanced Fusion... E fazer... Trumpeteer... Não é o Yoshitsune... Eu não vou fazer esse cara... Eu vou fazer o Trumpeteer... Que é muito mais útil... Tá legal? Tá bom... Não é tão útil assim... Quanto o Yoshitsune... Mas... Eu não vou fazer esse troço roubado... Eu tenho muita diversão sobre... A diversão é uma palavra... Eu não sei... Eu acabei de inventar... Mas o Trumpeteer... Ele será o nosso as na manga aqui... Como eu disse... Eu quero muitas dessas passivas... Então... Eu vou tentar focar no... Inteiro o Samara Karn... E o Medidoula... Só porque eu gosto delas... O Mamurão também será um pouco útil... Agora o High Counter... E... Quem eu posso pegar por último... Nenhuma dessas skills... É o que realmente faz o Trumpeteer... O nosso as na manga... Mas... É bom ter... Temos algumas passivas... Né? Ambientade... Uh! Isso daqui é útil... Tá legal... Eu acho que eu vou pegar o... Ambientade... Nada mais útil aqui... Uh! Curse Boost... Curse Boost é interessante... Cara... Eu poderia pegar o Curse Boost... Ah... Tá legal... Vamos fazer isso mesmo... O Ambientade... Ah... Eu poderia ter pego ele... Porque eu já tenho um Persona com ele... Foi isso que me fez não querer pegar ele... Aí está o Trumpeteer... Mas... Como eu já tenho um Persona com o Ambient Boost... Eu... Posso... Quer dizer... Eu esqueci o nome da skill... Enfim... Vocês entenderam... Eu... Eu vou precisar... De um jeito ou de outro... Uh! Pera... Fortify Spirit... Era isso que eu queria... Eu estou confundindo no nome das skills... Eu acho que sim... Fortify Spirit... Vai ser muito útil... Era isso que eu queria... Não era o que eu estava falando antes... Eu... Eu tenho problemas mentais... Ah... Provavelmente... Eu... Life Edge seria muito útil na verdade... Brain Booster... Diga a Deus... Eu vou colocar o Life Edge aqui... Fortify Spirit... Ah... Eu já falo... Debilitate sim... Que é o nosso ojo na manga... Eu trocaria qualquer skill pelo Debilitate... Porque ele tira... A defesa... Ataque... E a agilidade da Shadow... Ele diminui isso... Então... O Trumpeteer... É o nosso ojo na manga... Por causa disso... Ele é simplesmente... O Debuffer... Supremo... Enquanto nós temos o Rayful... Que é o Buffer Supremo... Que ele nos dá exatamente... Esses três atributos... Maximizados... Agora... Eu preciso de mais... Dois amiguinhos... Para poder fazer uma pessoa... Que eu tinha prometido para vocês... Então... Se não me engano eles são... Death talvez? Ou... Hermit? Não... Cadê eles cara? É... Billion... Aqui... Billion e Nablus... Nível... Ok... É... Chegou a hora pessoal... Como eu prometi a vocês... Não vou deixá-los na mão... É hora de fazermos a Alice... Eu já tenho o Billion comigo... Então... Eu não tenho porque pegar eles de novo... Nem tem como... Vamos fazer... Uh... Eu já tenho até nível para ela... Eu não vou ter que gastar dinheiro para fazer uma fusão... Maravilha... Ok... Uma Tarunda... Racunda... E o... Eu já tenho o Tarunda... Na verdade... Eu não preciso de uma Tarunda... Eu... Mostrei de ter só o Tarunda mesmo... O Tarukaja... O Tarunda e o Racunda... Eles vão ser úteis para mim... Por mais que eu já tenha uma Tarukaja do Melchizedek... É legal eu ter equipado a Alice... Porque ela tem mais algumas resistências diferentes do Melchizedek... E aí está ela... Eu sou a Alice... Desculpa por isso... Bom... Ela... É um Persona muito... Interessante... Que eu sempre faço questão de termos em meus Let's Plays... Por causa da sua única skill... Die For Me... Uh... Concentrate não seria nada mal... Mas eu já tenho... O Melchizedek... O Survival Trick... Ele é um pouco útil... Eu vou... Sacrificar... Ah... Eu não quero sacrificar o Moodle Boost... Sacrificar... O... Tarukaja... Eu já tenho uma Tarukaja com o Melchizedek... Então... É... Eu vou mostrar pra vocês assim que der... Eu só quero ver as fusões que eu posso fazer com ela... Eu gosto de ver... Ah sim... Esse é o Mots... Era o Persona que eu disse que vocês iriam enfrentar... Eventualmente... Naquela... Farm que eu estava mostrando pra vocês de experiência... Enfim... Die For Me... Alta chance de dar Hit Kill... Nas Shadows... Isso... É um absurdo... Vocês vão ver como funciona... Eu amo a animação e tudo mais... Os efeitos especiais são incríveis... Então... Vocês não perdem por esperar... E após passarmos por várias Shadows correndo... Aumentando a nossa energia procurada pra 99%... Vamos chegar perto do Palace... Aliás... Do Templo... Do World of Kill-Off... Estão querendo fazer ela subir aqui, né? Mas... Não vai ser tão fácil assim... Nós temos outro anjo aparecendo aí... E... Logo depois dessas escadas... Mas o que? Essas leituras são muito altas... Deve ser porque ele é o último guardião... Espero que ele seja mais poderoso, afinal... Bem, Joker... Você... Quer mesmo fazer isso? Bom... Acho que não temos escolha, Futaba... Eu estou mais do que preparado, então... Vamos logo dar um jeito nele... Muito bem... Como esperado... De pensar que você vai escrair todos os arcais... E irá-me para mim... Então isso significa que você é o último que vai chegar em nossa caminho... Deve ser destruído o mesmo governador que você desejou? Os humanos são verdadeiros arrogantes... Não todo mundo quer que isso governasse sobre nós... Você deseja estar liberados? Amo você, diversidade? Desde o início do tempo, o homem tem falado para dar um fim para o coelho. Agora eles finalmente desejam um grande rei. Qual a justiça você tem em destruir esse desejo? Como garantir esse desejo também é justiça. Como você pode dizer que as pessoas estão liberadas quando estão caindo em prisões neste mundo brilhante? Se alguém perdeu seu caminho, é nosso trabalho ajudar eles a virem aos seus sentidos. Então, você comete qualquer tipo de sacrilegio para sua justiça? Você é a salvação! O templo é o guia do apocalipse. Esse cara pode ser forte, pode ter todas as habilidades possíveis, mas eu estou nível 85. Cara, você não vai ser nem por gasto para mim. Eu vou começar com o Mataru Kaja, porque eu sei o dano que eu vou dar. Vai ser insano. E ele acabou de invocar essas angels, que na verdade vai ser muito bom para mim. Eu vou poder mostrar para vocês o Die For Me da Alice, pois elas tem fraqueza Curse. Então, eu vou conseguir o Battle Pass fazendo isso. Outra coisa também, esse diferente da Ultima Shadow tem fraqueza a crítico. Na verdade não é fraqueza, mas ele é muito propenso a tomar crítico. Então, essa é a situação ideal para nós chamarmos a Alice e usar o Die For Me. Para acabarmos com essas duas angels, aproveitem a animação. Ai meu Deus, nem eu sabia disso, cara. Eu esperava que fosse cair umas cartas de cima, como era no personal 3, mas... Nossa, isso foi muito fofo. Haha, não. Eu amo a Atlus, eu já disse isso. Eu amo a Atlus. Ela consegue transformar o ataque mais letal do jogo em algo divertido, algo fofo. Eu não sei, eu só estou apaixonado por essa empresa. Enfim, Makoto usa o Atomic Flare agora. Eu consegui muitas skills, muito poderosas, como deu para ver, para todos os meus amiguinhos de equipe. Inclusive o God's Hands do Ryuji, que vai fazer muito estrago em breve. Já está fazendo, na verdade. Eu consegui usar ele muitas vezes nas batalhas do Grind. E agora que ele deu o Charge, ele vai dar o Source Dance no Ryuji. Por favor, agora está feito... Haha, isso era para ser fatal? Eu vou te mostrar o que é fatal, Archangel. Toma esse crítico, seguido de um Alar Attack. Eu provavelmente poderia ter dado mais dano com o God's Hands do Ryuji, mas... Ah cara, eu queria ter feito isso. Dar um Alar Attack, não ia gostar nada, nem sei nada de mais. E agora com o Charge, e o Crítico, e o God's Hands do Ryuji. Nossa, isso vai dar um dano estrondoso nesse cara. Como assim? Ok, eu posso ter exagerado no meu Grind, eu posso ter um level muito mais alto. Mas, cara, isso está muito engraçado de tão fácil que está. Eu estou em total controle dessa batalha. Ahn... Droga, eu não queria ter chegado a esse ponto em que eu diminui um pouco o ritmo. No episódio anterior, eu falei demais ao ponto de vocês comentarem que eu estava falando muito nas batalhas. Estava narrando muito as batalhas. Até falaram que eu poderia narrar batalhas de RPG no futuro, se tudo desse errado. Mas... É só o jeito que eu tente tornar isso um pouco mais emocionante. Eu não sei se é algo que vocês querem ver, se vocês se cansam um pouco disso. Porque eventualmente isso se torna algo um pouco repetitivo. Eu falando as skills que os personagens vão usar e falando coisas ligadas e tudo mais. Eu não sei. É o que eu acho... É o jeito que eu acho que vai tornar a batalha um pouco mais interessante de se assistir. Porque... Conviem, as batalhas de turno não é a coisa mais interessante de se ver. Então... Pelo menos vocês tem um idiota como eu aqui. Pra ficar falando besteiras enquanto vocês veem isso. Agora com o Aller Attack, nós vamos dar um fim ao guia do Apocalipse. O caminho para o templo está aberto. Não há mais aquele grail do que fazer o que quer. Vamos lá. Joker! Eu não estou sentindo mais nenhum inimigo por perto, Joker. Essa provavelmente vai ser a nossa última chance de nos prepararmos. Verdade. Não podemos perder agora. Vamos ter certeza de que não teremos nenhum arrependimento nesta batalha final. E bom... Aqui estamos. Em frente ao templo de Cleeloft Ward. Que é o nome desse lugar. Bom... Eu vou descer. Voltar para Velotrum. Me curar. Me preparar. E já volto. Aqui estamos. Foi bem rápido, não acho. Bom... Eu poderia terminar isso agora e deixar vocês com o cliffhanger. Mas eu quero ver logo a cara daquele falso Igor. Aquela coisa está nos esperando ali na frente. Essa vai ser provavelmente nossa batalha final. Você está preparado, Joker? Vamos nessa, Morgana. Eu acho que foi uma pergunta toda se fazia. Bom... Vamos nessa. Abenas que escolheram a presidência da Regression. Rebens que escolheram a presidência da Regressione. Por que você mereu humana ainda não me opõem? Por que você mereu humana ainda me opõem? Não se você voar de me? Deixem de agir como um tipo de deus. Você é apenas um pão. Espere! Continua e deixe a gente destruir. Espere! Não se você não entende. Você ainda não entende. Suas as ações não vão salvar uma alma. Se você não salvar uma alma. Como você acha que eu tornei um deus para começar? O que significa isso? A liberdade não escolher, a liberdade não pensar. Se cada pessoa pressionasse os preços da sua vida em outros, ninguém teria que agir por si mesmo. E quem deveria estar lá para receber essas preços? Você está dizendo que isso é você? Precisamente. A humanidade própria desejava que o Grail seja um deus que governaria sobre eles. Se você continuar a rejeitar essa fronteira, não haverá um lugar para você neste mundo. E? Então você deseja me rejeitar, mesmo se isso significa perdão de pessoas que você quer dizer. Nós não deixamos o que outros pensam nos guardar mais. Isso é certo. Se você não vai obedecer, então você ainda vai sofrer. Eu vou dar um pedaço de julgamento para vocês que tentam descer minha ordem. Não tentam tentar me atacar. Eu sou a pessoa que manda os desejos dos grandes. Eu vou dar vida à sua voz. O que é isso? Me engança! Se não fazemos algo sobre essas coisas que põem-pumplirão de suplência, isso nunca vai acabar! Nosso inimigo também sabe isso, mas vai tentar nos impedir se nós irmos para eles. Precisamos enviar alguém para cortar as linhas. Muito bem, agora pra começar essa batalha Nós iremos escolher quem nós iremos enviar Para cortar as veias do cálice sagrado Ok, você me comprou Eu amo a sua voz E do jeito que você falou agora Eu não vou falar o que eu quase tive Mas Bom, você sabe que eu confio muito em você Makoto Então está nas suas mãos Acabar com o Will of Power Desse cálice sagrado Enquanto isso nós iremos fazer questão de dar dano Para poder distrair ele e salvar a sua vida Enquanto isso, agora o Miracle Punch do Mona Eu não quero gastar muito SP aqui nessa batalha Eu só quero sobreviver Então o nosso nível que nós upamos deve ser o suficiente Para isso, o Mona quase morreu Mas eu estou muito, muito seguro De que nós vamos conseguir sair dessa batalha Vivos, com alguns arranhões Mas, mais vivos Então, agora que eu dou o charge em mim mesmo Eu vou usar o Agnes Aliás, eu vou usar o Agnes do Rude Seria mais inteligente Com o charge, então Isso daqui vai fazer um estrago A felicidade do populista resta em minha regulação A gente que não consegue entender Deve ser eliminado Isso não me viu, né? Isso é isso Eu vou usar esse momento para puxar em frente Música A Alice agora vai conseguir diminuir um pouco do ataque dele Só para ter certeza Porque ele está um pouco fatal E eu vou deixar o Rude para dar o dano todo Com o seu charge Em seguida, eu poderia dar uma trocaja do Melka Zarek Para poder aumentar ainda mais o dano do Rude no próximo golpe Fazer um estrago de verdade nele Mona Oh shit, infraction arrow Fuck, esse golpe não Droga O Mona já era Então Eu acho que eu tenho quase certeza Que eu consigo passar disso daqui Sem o Mona Então Eu vou apenas focar em aumentar o dano do Rude agora Rir com o God's Hands Rude Mostra para ele Sua verdadeira força Cara, isso foi Ridiculo Que preençam o que o Grail é infinito Seus desejos e poder Enquanto me deram imortalidade É hora de ver O que as massas realmente desejam Eu vou cortar as linhas agora Eu não sei onde a física de cortar as coisas com uma manopla se encaixa, mas tudo bem Eu não estou mais recebendo a força dos inimigos Enfim Foi um bom trabalho Makoto Eu sabia que eu podia contar com você Eu ainda não preciso ressuscitar o Mona Eu estou muito certo de que agora sim Sem Wheel of Power Esse cara não vai conseguir sobreviver nem por dois turnos aqui contra nós Gathering Light Fuck Isso sim é perigoso Ele deu charge Eu não sei quantos turnos ele vai ter para poder descarregar a skill de fato Mas ele está com o Tarunda Então eu vou apenas entrar em modo de guarda para ter certeza Eu posso estar com um pouco de medo disso Então eu entro no Light Fuck Ele só tinha um turno mesmo Ainda bem Por favor pessoal Sobrevivam a isso Shit Meu Deus Olha o dano de Ok não foi tanto dano Eu realmente esperava que fosse muito dano Porque caramba aquela animação foi insana Mas ainda bem que estamos vivos Eu consegui upar muito E isso me deixou em uma zona de conforto absurda Eu sei Isso Acredita ou não Isso não vai tirar nem um pouco da graça Das batalhas Porque Eu não vou falar nada As coisas vão ficar bem interessantes Por hora Eu apenas tenho que aumentar o dano do Ryu de agora E ter certeza de que no próximo turno Eu faço um estrago de fato nele Eu vou usar o Flash Bomb e dar uma conta Porque de novo Eu não quero gastar o SP deles agora O ataque dele foi revertido Ele agora está saindo o Tarunda Fuck Logo em mim Ok Eu tinha que me lembrar que ele estava com o Tarunda também naquela hora Uh Eu já estou com o Charge Haha Essa é a hora perfeita então Para usar o God's Hand Você Igor Toma isso Cali sagrado Nossa Eu nem tirou a conta Cara Eu fui Ainda bem que eu upei Pro level 85 Toma isso Vocês que ficaram falando Que eu fiquei enrolando Pro Alpah Eu agora devo estar muito acima da média De pessoas com nível Agora no Let's Play Bom Mas parece que tudo termina aqui Se eu sobreviver Ok Deixa pra lá Claro que eu sobrevivi Bom Igor Chega de mentiras Após tanto tempo Eu vou finalmente poder vingar A mim mesmo O Igor Verdadeiro Lavenza E a todas as pessoas A qual você tirou a esperança E aí Nós conseguimos ele, sim? Oracle! Oh. Está silencio, mas... Eu não sei. O que é que está acontecendo? Isso parece ruim, vocês! O que é que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? É isso verdade? O que está acontecendo? Os caras, coloquem-se juntos! Dá-me um descoberto! A CIDADE NO BRASIL